Então bora! Fala galera, beleza? Tamo aqui na praia, amanhã tem triatlon olímpico, campeonato paranaense, sem vácuo. Então eu vou fazer essa prova como teste. Olha, quem quer participar de novo? Como teste, então... Não descansei, obviamente, acho que... Até tem uma galerinha aí forte no field, mas imagino que também ninguém tenha podido pra essa prova. Meu intuito principal amanhã é testar meu novo sistema de hidratação da bike, né? Eu coloquei a frente nova da bike, coloquei um suporte novo atrás. O de trás eu optei por tirar pra amanhã, mas vou usar o da frente, ver como é que vai se comportar. Pra prova principal em Fortaleza, né? Então que é daqui a um mês. Então tem um tempo aí até Fortaleza pra aprimorar esses pequenos detalhes. Então vou ter alguns alunos aí também, vou cuidar dos meus alunos, vou dar atenção pra eles. Vai estar bem legal de acompanhar. E bora arrumar as coisas aí, mostrar pra vocês mais ou menos o que eu faço, como que eu faço e como que eu preparo pro dia da prova. As voltas de natação. Então a hora que você sair da água pra entrar na segunda volta também vai dar um... A frequência cardíaca já vai subir, entra na água e estabiliza de novo. Saindo pra pedalar, você viu, três voltas. A gente não sabia que ia ser três voltas. Então a gente vai fazer cinco km de cidade. Sai bem na manha, porque só lombada, muita lombada. Põe elástico em todas as garrafas pra não cair. E evita de andar clipado até chegar na Alexandre. Com certeza. Mói, né? Mói, mói, mói. Sai cansado. Sai morto. Exausto. Pode sair andando. Se você sair andando amanhã, eu nem vou brigar. Pode sair andando até a transição. Não, na verdade, de verdade, não tô zoando. Pode morrer mesmo. É, pode muito forte na natação. A gente fez a semana grande de água. A próxima semana eu não coloquei todos os dias de natação. Eu coloquei três e coloquei as correntes de segunda, quarta e sexta. 4K, coloquei. Mas pode moer. Amanhã 100% na água. Aí dá uma recuperada até sair das lombadas lá no pedal. Na hora que entrar na Alexandre, clipa. 100% naquela partezinha ali de estrada. Então tipo de posto, retorno posto. Cara, tentar fazer o melhor. Pra suplementação, eu vou colocar dois energy monodose, né? Que é feito pra viagem, mas fácil. Não precisa levar pote, nem nada. Então ele me ajuda bastante. Tem 36 gramas de carboidrato cada um. Vou colocar dois. Então eu vou largar aí com cerca de 70 gramas de carboidrato na garrafa. Possivelmente não vou tomar tudo, né? Então vou levar mais de reserva. Porque eu vou levar ainda dois géis. Os dois géis vou levar esse daqui, que é com cafeína. Pra amanhã. Então eu vou tomar um antes também. E dois durante. É bom fazer prova por isso. Porque aí a gente também sabe como que o estômago vai se comportar em absorver os nutrientes em intensidade de prova. Que é muito diferente de absorver os nutrientes em treino, né? Então, às vezes até mesmo pra você engolir alguma coisa. Em Ironman ou Meio Ironman você vai levar alguma coisa sólida. E você dificilmente vai testar a intensidade de prova. Às vezes sobe muita frequência cardíaca e não cai muito bem. Então eu vou colocar dois nessa garrafa aqui. E a outra garrafa é o aerodrink da bicicleta. Eu vou levar só com água. Também dificilmente vou usar tudo. Mas vou levar o que eu quero testar. Pra ver como que fica na bike também. Eu sei que o peso vai mudar. A frente vai mudar da bike. Dirigibilidade vai mudar. Então é isso. Vou usar o talco amanhã. No tênis. Cadê meu tênis? Ah, tá no chão. Porque eu vou correr 100 meias. Então eu vou passar talco e o zero atrito. Vou usar esse tênis amanhã. Vou passar o cadarço nele aqui também. Ele é um tênis da Roca. Modelo de placa de carbono também. É um tênis bem. Que eu gostei bastante. Me adaptei muito bem. E vou usar ele amanhã. Porque é o tênis que eu pretendo usar no 70.3 Fortaleza. E vamos ver como se comporta. Se tudo der certo é com ele mesmo que eu vou. Então eu vou passar o cadarço. Comprei hoje. Deixei pra última hora. Não façam isso. Não deixei nada pra última hora. Que eu dei sorte que tinha aqui pra vender. O pernito aero que eu vou usar da Compressport amanhã. Também, obviamente, pra um triatlon olímpico não é o meu foco. Mas também pra testar ele pra Fortaleza. Minha roupa de borracha tá aqui. Meu macaquinho. Ainda nem vesti ele. Nem provei. Tirar a etiqueta agora. E usar ele amanhã. O macaquinho da U1. Top de linha. O carbon deles. Bem legal. E vou ter que cortar aqui. Mas esse macaquinho aqui. Vou usar o preto e o branco eu vou deixar pra Fortaleza. Então eu vou largar com ele vestido já. Com o pernito. Com a roupa de borracha que tá aqui. Que é uma orca. Apex Float. Da Tredesign também. Que é uma empresa que me apoia. Me ajuda bastante. Então isso aqui eu já deixo preparado aqui pra amanhã. Numa sacola só. Deu acordo, me visto e já vou. Já vou pra prova. Eu esqueci a bomba. Então eu não vou encher o pneu hoje. Eu lembrei no meio do caminho. Não tá tão ruim não. Vai dar pra fazer amanhã. Tranquilo. Meu óculos de natação também. Vou pegar aqui a touca. Tem uma pulseira também aqui pra colocar. Você me ajuda amor a colocar? Tirei. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado. E aqui acho que vem o número de peito. Eu sou o número 1. Que moral que eu tenho. Mas acho que amanhã vai ser bem difícil honrar com o número. Porque eu nem me lembro a última vez que fiz o Olímpico. A piazada que tá aí. Lecheta, Vinícius. Até os meninos ali de Balneário. Eu sei que eles são bem mais velozes que eu. Então amanhã... Vamos ver. A batalha só acaba quando termina, né? Mas vai ser difícil honrar esse número. Esse aqui é o número do Aeromin Brasil. Número 6. Que eu nem cheguei a usar. No Iron. Porque eu tava mal, né? Fiquei bem mal. E não consegui nem correr. Então trocar esses números. E se Deus quiser esse aqui vai... Vai trazer uma melhor sorte amanhã. Do que o número 6. O cinto também da Compressport. Melhor cinto que tem. Porque pra prova longa dá pra colocar gel aqui do lado. Então não preciso levar tudo nos bolos. É bem bom pra... Pra fazer as provas mais longas de meio e Iron. Até mais Ironman, né? Do que o meio. Porque o meio eu não levo tanto gel também. Não, na corrida. Tá feito. Númerozinho. Preso. Toca e óculos também. Vou botar aqui nessa sacola. Eu visto tudo amanhã de manhã. Eu vou deixar aqui. Tênis eu também vou tirar. Vou deixar aqui do lado. Me parece que vai ser bom correr sem meia com ele. Gostei. Gostei do tênis. Os dois géis que eu vou colocar ali na bike. Já vou colocar no suporte da bicicleta. Porque a minha tem o... Vou colocar esse aqui. E esse aqui. Esse outro da Wion. Fechou. O que mais que vem aqui dentro do kit? Ah, adesivo do capacete. Então o capacete que eu fiz personalizado com a Wion ficou bem legal. Tem a marca deles aqui na frente. Na lateral também. E a minha logo atrás. Então vou botar o capacete aqui na frente. Aqui em cima o número. Capacete aero também é uma coisa legal de testar. Principalmente nas provas de 180. Nos Ironmans. Porque por algumas vezes ele pode pesar um pouco na cabeça. Muito tempo em posição aero. E o capacete mais pesado que o capacete de treino. Que eu treino com capacete hold geralmente. Então. Tá aí. Vou lavar essa viseirinha aqui. Essa viseira encaixa com o imã aqui. Aí fica bem fechado. Bem aero. Também se embaçar. Algumas coisas assim. Eu coloco ela ao contrário. E ele fica aqui em cima. Uma coisa que eu uso para não embaçar. Eu lavo ela com sabonete. E eu passo o anti embaçante de óculos de natação. Funciona. Só que eu também não trouxe. Então. São algumas coisas boas para ficar lembrando que. No dia da prova principal. Não dá para esquecer. Não dá para ter esses vacilos. Claro. A concentração é outra. Para uma prova. Uma prova alvo. O foco é outro. Mas. Não deveria ter esquecido também. São. São coisas que não dá para ficar vacilando. Vou colocar o número no canote da bike. O canote está limpo. Sem nenhum aerodrink. Eu tirei o meu aerodrink. Também novo. Também vou usar em Fortaleza. Então eu tirei ele. Vou deixar sem para amanhã. Vou levar só aqui em cima. Que é o torpedo novo da Trek. Então. Vai ser a primeira vez que eu vou usar ele. Vou amarrar com uma fita lacre aqui. O canudo. Vai ficar para cima. E aqui eu coloco outra garrafa. E com a frente bem fechada. Amanhã eu não vou usar a garrafa no peito. Mas em Fortaleza eu vou usar também uma garrafa no peito. Para ficar mais aero possível. Aí. Númerozinho. Como os retornos são todos feitos para a esquerda. Sempre deixo a plaquinha. O ladinho dela para a direita. Para ficar. Claro. Número 1. Um número só é mais fácil de ver. Mas para o fiscal ficar mais atento. Mais fácil dele enxergar meu número quando eu passar nos retornos. Então. Se a prova que você for fazer sempre for o retorno de um lado só. Pensa nisso. E joga o lacrezinho para trás para não ficar pegando na perna. Eu jogo para trás e corto. Aí ele não fica raspando na perna quando a gente está pedalando. Tesoura. Muito obrigado. Tatuagem. Vou colocar amanhã. Então vou deixar aqui na bike também para não esquecer. Vou ver onde que eu deixo. Vou deixar aqui dentro onde vai meus gés. Porque daí eu não vou esquecer de jeito nenhum. Então foi isso que veio aqui. Não tem camiseta dessa vez. Foi só o kitzinho mesmo com os números e tudo mais. Esses dois gés. Vou levar lá para antes. Nenhum dos dois está com cafeína. Porque eu vou tomar no Red Bull amanhã de manhã. Então esses dois aqui. Sem cafeína. O que mais que falta? Foi tudo. Ah, sapatilha. E os elásticos também. Mas aí esse eu vou usar amanhã, né? Tirar a ponteira. Eu gosto de sempre competir de sapatilha de ciclismo. Até porque eu não faço prova curta, né? Então a lata fica mais apertada no pé, adere mais. Além do que, alguns testes em túnel de vento já mostram que os velcros têm mais arrasto do que a boa. Então, para economizar uns watts também, vale a pena. Aí, garoto. Gambiarra feita com sucesso. Beleza. Quando tem uma travinha aqui para cima, ele abre. Para baixo ele fecha. Então vai ficar tranquilo. Não vou ficar precisando sair do clipe. Tomara que não fique batendo na minha cara. Mãe, a gente descobre. Melhor, né? Pressão em casa. Já me condenando. Ela sabe que eu vou reclamar disso depois da prova. Ela sabe, cara. Mulher, cara. Você é uma mulherinha também. Já sabe, né? Ai, ai, ai. Mas vamos, né? Eu ia fazer... Vou fazer outra coisa também que ela vai me torrar. Mas eu vou fechar a frente da bike. Se vocês forem ver aqui embaixo da bike, eu coloquei o aerodrink. Ela fica inteira fechada a frente dela. Está vendo? Bem embaixo do guidão. Eu vou fechar até o meu pulso aqui. Eu vou ver se eu consigo fechar. Para tentar ficar mais aero e ver se funciona para usar em Fortaleza. E quem criticar essa técnica, hoje o campeão mundial de 70.3 correu o challenge com o guidão fechado em fita. Então, siga nós para mais dicas. Se inscreve no channel. Ai, Romei. Mas como fechadão. Vamos ver, né, filha? Pena que vão ser três voltas, né? Não vai fazer tanta diferença ficar tão aero ou não. Mas... Como eu já disse um milhão de vezes, o que vale é daqui a um mês. O que vale é daqui a um mês, né, Sofia? Vou levar, né, para a transição. Em caso de emergência. Um zero atrito também. Vou levar. Passo na axila. Porque nadar de macaquinho, às vezes, pega. Passo no pescoço. É... Na frente, no pescoço, atrás. E também no umbigo, aqui, onde fica o zíper do macaquinho. E também na sapatilha, para entrar mais rápido. Então é isso. Foi o que eu arrumei para amanhã. Está tudo pronto. Acho que não falta mais nada. É só lavar o capacete e carregar o garme. Mas isso fica para amanhã. O óculos de sol também eu vou correr. E... Gente, você vê, meu? Vá na prova. Tchau! 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 Bom dia, galera! Dia de prova! Dia de Campeonato Paranaense aqui! A bike já tá na transição! É... O clima tá bom! Meus alunos já estão aqui, já chegaram! Já tivemos alguns imprevistos ali que a gente já deu um jeito! Então essa provinha aí... Tem bastante gente começando! Vai ser legal também! Vai ser prova de iniciação de muita gente! Não só de meus alunos, mas outras pessoas! Ontem no simpósio a gente viu isso! É... Hoje de manhã também um cafezinho! Comi dois pães com manteiga só! Café preto! E mais nada! Trouxe um Red Bull que eu vou tomar antes da largada! Piazada já tá toda aí que vai largar também! Vai estar um start list bem fortinho até! Não... Não esperava que viesse tanta gente! Deixa a prova bem mais legal! Tô bem animado pra fazer aí! Então bora! Tchau galera! É um prazer estar falando com todos vocês aí! Estamos aqui nesse lugar lindo de novo na Praia Mansa de Caiubá, onde eu comecei a minha vida de triatleta e hoje também pra dar mais uma força pro filho, que hoje é um grande atleta profissional aí de triatlo! E eu como pai do Felipe é um orgulho né? Ver o filho seguir o mesmo esporte que eu fazia e tal tudo! Ainda faço pouco, mas ainda faço algumas coisas! Mas a sensação de pai é pior do que como atleta! Fica mais nervoso, ansioso! Mesmo que ele vá fazer essa prova de hoje como treinamento e tal! A gente sempre quer que vá bem! Sempre torcendo pelo filho e é um prazer voltar nesse lugar que dá tanta saudade de tantas conquistas, tantas provas aqui! Tchau, tchau! 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 Filipe! Tchau, papai! 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 Tchau, tchau. 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 Nem me lembrava como era sair pra correr pra 10. Eu fui, 2 e meio, eu pensei, cara, é 10 só, né? 21. Acelera, meu filho. Aí diz a volta, talvez ele tava a favor, dei uma acelerada. Quando eu vi o retorno aqui, o Dexito tava bem perto. Eu até tei uma xingada nele ali, de brincadeira, claro, de meu amigão. Falei, putz, vai me pegar na volta, né, desgraçado. Mas não sei como eu tive perna pra aguentar, mas não sei como eu tive perna pra aguentar. E daqui a um mês, tamo em Fortaleza, no 70.3, campeonato latino-americano. Vai vir o recordista mundial de 70.3, do belga, atleta olímpico também, pra duas olimpíadas. Manoel Messias vai tá lá também, também, de duas olimpíadas. Então, 70.3 vai pegar pra um gol. Parabéns aí, Felipe, qual que é o teu número, Felipe? Qual que você me deu? Eu dei o número 1 pra quem, pro cara, será que eu acertei ou não? Olha aí, ó. Como isso? Número 1, olha aí, ó. Filinho, querida aí. Vovô ali, dá aí, vovó. Hã? Como é que dá aí, vovó? Ah, muita alegria. Muita felicidade, viu, o Felipe voltando, depois de uma lesão. Não chora, que eu choro também, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, a gente chora também. Gabriel Lecheta. Vem, vão, condenado, atrás do Felipe ali. Teve uma forma diferente, como tá muito acostumado, né, pra relógio e tal. É, foi... Foi o garoto, meu jogador. Meu 10, faixa, tudo. Quem tiver direito. Oi, o 10. Olha a coral aqui. A gente tá chorando de peso, amor. Cara, eu tremo, meu, meu. Cara, meu último avó, você pensa que se não, começava a perder lobado e pegava. O que se passa o resto? O que se passa o resto? O que se passa? 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 Vamos lá. Vamos lá. Campeão geral, campeão paranaense de triatlon olímpico. Fazia anos que não tinha um campeonato estadual aqui de triatlon olímpico, então estou bem feliz. Me surpreendi, como vocês viram aí no vídeo antes, eu falei que ia ser muito difícil ganhar. Realmente foi difícil, mas não esperava que ia ganhar essa prova. Não me lembro da última vez que fiz essa distância. Então, imprimi uma natação boa. Já liderei na saída da primeira boia ali, já estava em primeiro. Fiz a volta toda em primeiro, caí na água, dei uma apertada de novo. Consegui ficar na liderança sozinho, na natação. Na hora que saiu para pedalar, demorei um pouco na transição, então o Vinícius e o Chicão me alcançaram. Mas na hora que a gente saiu da cidade aqui, eu já coloquei a potência programada ali que eu tinha para andar hoje, que era 95% do meu FTP. E me senti bem até o final. Suplementei bem, me senti um pouco inchado, algumas horas, assim. Vou ver isso com a minha nutricionista para a prova mais longa. Então, não consegui tomar gel. Tomei um só e depois não consegui tomar outro. Saindo para correr, a minha estratégia como treinador era correr preservando mesmo as minhas pernas, a lesão, pensando em fortaleza. Então, eu fiz os primeiros 4 quilômetros relativamente tranquilos, assim, segurando o pace para o que a gente tinha programado. Só que depois eu comecei a ver que eu tinha chance de ganhar, que podia ganhar, comecei a apertar a prova, comecei a apertar mais. E a chegada foi bem apertada ali, com o Leixeta em segundo. Acabei correndo para 35 minutos, mais ou menos, se não me engano. Tenho que passar os dados, ainda não passei. E acabei levando a vitória para casa. Estou muito feliz, teve premiação em dinheiro. Foram 1.500 reais ali que a gente ganhou, que inclusive vou lá buscar, não posso esquecer. E é isso, feliz de ver o esporte aqui no estado crescendo, o esporte aqui em Caiobá sendo fomentado. Tendo premiação, tendo campeão estadual. Acho que a gente precisa disso. E agora é só acertar os detalhes para fazer os 70.3 bem feitinho daqui a um mês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e deixem o like aí no vídeo.